Agora tá na hora de sortear o tanque cheio. Bora para o sorteio desta terça-feira, 15 de novembro de 2022. Tá chegando a Copa do Mundo. Eu já tô falando agora na narradora de futebol. É gol, 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 gol! Gente, calma, descansa. Eu sei que o final do ano tá bem assim mesmo, do jeito que você falou. Eu sei que o final do ano tá assim, Israel. Mas vamos lá pro nosso sorteio. Vamos, nosso tempo estar já no limite. E quem vai levar pra casa o voucher do tanque cheio é... Elaine Cristina Bezerra, do Nova Americana. Gente, a Elaine, eu falo pra você. Muito obrigado, viu? Eu falo pra você, participa. Participa que ganha. Todos os dias, participa que ganha. Um beijo a todos. Elaine, amanhã a gente vai entrar em contato com você, porque agora não tem mais expediente. Chega. Agora descanso. Chega. Chega. Até amanhã. Mas amanhã você vem. Tchau, gente.